Olá, eu sou o meu bem e estou ouvindo outra região de Tele, em São Nicolás. Meu nome é Daniela Brugurbaldi e, a venda para todos, nós vamos fazer uma informação sobre o que está postando em São Nicolás e em São Pitney aqui na Corte. Não tinha outro programa, mas nem em Saque 2. O mês de hoje é todo dia, nós vamos poderá upload um vídeo 5 horas da tarde para mostrar o que está postando. A imagem do seu sistema. Se você Americano, você vai. A imagem do seu sistema, é, a dois danos que você vai fazer em São Nicolás de Carri. A imagem do seu sistema de Bistrônia, é uma graça que precisa. Então, a porta é a porta, então, se você for bater com dois vistas, três vistas, você for bater três vistas, e a porta não está aberta. Então, quando você está aqui, você vai abrir três portas, e você vai abrir a porta. Então, o que você for bater com os vistas, você vai abrir a porta, e aí você vai abrir a porta, e aí você vai abrir a porta, com o seu inimigo, em Inhabersteine. Em Inhabersteine, o Pedro, com o filme Apple, o Apple na Ullanda, você vai abrir a porta, com a porta que você vai abrir, e tem o outro lado. Vamos começar a fazer a primeira edição, a primeira edição, com o São Nicolás da Litor Porta. A primeira edição aqui, eu vou mostrar com o São Nicolás da Litor Porta. 21 de novembro. Dia que São Nicolás fez o peixe da Litor Porta. Diferente pintar de cor, também a arrepiado aqui na Litor Porta. Minutou nessa, São Nicolás, apassador de Erigambo, e turmuchada de sofrer o braço do Turcos com o São Nicolás a preparar e seus próprios esponsores. São Nicolás não parece ser sem esponsores, mas São Nicolás é extremamente contento que Porta Bac não conseguiu a Litor Porta, e turmuchou um bom ambiente, e Pitnã também é extremamente contento com o tamanho da Litor Porta. da Litor Porta – Arrepiado a Litor Porta, ao passo a Lenin, a Litor Porta mais confusas. Onde ele toma somente de Pal味as da Litor Porta. Um dia eminhar três diferentes pintos que estavam focando pelo diante, e também tindamos entrar na porta do estado do Porta. Então tem o Pitna chique E isso não é Pitna, o que é o ATV buggy De diferente Pitna, mas que não encontrei as Zui E... De diferente... O que é isso? Depois de sair e sair e sair e sair, por lá E isso aqui não é P.A.S. Mirar, e BrasBent, Então, o que é o que é P.A.S? E um... Então, o que é Forte de Leó? E BrasBent, o que é P.A.S? E... E o que é isso? O que é o que é? É o que é? O que é o que é? É... O que é o que é? O que é? a base na taguianos e aí nandia, eles piches na cana buong pananá no Bayrobes ou turcos main na orto e aí nandas na tomira tamo com os atipitam e aí nandia alegre e aí nandia e aí nandia levo e aí espanha e aí nandia 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 que tem. e aí nasce é mas é né sen somehow é a a 煙 qu com um ambiente diferente também diferente na decorante e se terá suar também no pras bairro e nada toca durante a ando diferente de peixes na ano a uma caminha que se não want pure net or pizza saia está pitom petista minha equipa e mocha não podia suprar de chefe Ahn... Aqui vamos ao meu amigo de San Nicolás, chegando de um pé que vai indo direto para subir o brilho de pleno. E aqui está tudo com os famílios, e eu estou com o meu amigo de El Guribaldi, com um reportagem chiquito de Llegada de San Nicolás, 2005. 25. 25. 25. 6. 24. 25. 25. 27. 29. 29. 29. foi o bote aqui na classe de um bote especial essa aqui é o bote número 2 então segundo mês tem algo que tem o bote escreveu nada baixei tenho uma ideia se há o que é para o nome você quer dizer Cheez, vai para o nosso Facebook, de casa de Sanicolas235, Messege o número, Então, 5 cento do nosso cérebro, O centro vai escrever o nome do cérebro, ok? Isso aqui é tudo o que está lá, vai para a edição aqui de Tênia Sanicolas, então vamos só, Obrigado, Deus te abençoe. Música Música